Vamos todos abandonar o capacete com a Sra. Pedro Cruz. A Sra. Pedro Cruz vai abandonar o capacete. Ela vem para mim. Ela quer dançar. Ela quer curtir. Ela só quer enamorar. Vamos todos a la fiesta Que o som vai começar O movimento é sensual Toda a gente vai gostar Está tudo animado Com os braços no ar Ninguém fica parado E todo mundo quer dançar E agora o outro Levanto o braço E agora o outro Faz o movimento Põe as mãos na camisza E na cintura Levanto o braço E agora o outro Põe as mãos na camisza E na cintura Levanto o braço E agora o outro E agora o outro, faz o movimento com as mãos na cabeça e na cintura E agora o outro, faz o movimento com as mãos na cabeça e na cintura E agora o outro, faça o movimento Pois vamos a camisa e na cintura E agora o outro, faça o movimento Pois vamos a camisa e na cintura E agora o outro, faça o movimento Vamos todos a la fiesta Que o som vai começar O movimento é sensual Toda a gente vai gostar Está todo animado Com os braços no ar Ninguém fica parado E todo o mundo quer cansar E agora o outro, faça o movimento Pois vamos a camisa e na cintura E agora o outro, faça o movimento Pois vamos a camisa e na cintura E agora o outro, faça o movimento Pois vamos a camisa e na cintura E agora o outro Faça o movimento Ela vem para mim Ela quer dançar Ela quer curtir Ela só quer enamorar FAÇO O MOVIMENTO sacrifei E agora o outro Faz o movimento Com as mãos na cabeça e na cintura E agora o outro Faz o movimento Com as mãos na cabeça e na cintura E agora o outro Faça o movimento Com as mãos na cabeça e na cintura Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Não manda um braço, e agora o outro Faz o movimento, com as mãos na cabeça e nem sinto Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Pois vamos na cabeça e nem sinto Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Pois vamos na cabeça e nem sinto Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Pois vamos na cabeça e nem sinto Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Pois vamos na cabeça e nem sinto Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Pois vamos na cabeça e nem sinto Não manda um braço, e agora o outro Faça o movimento Faz o movimento! Pedro Cruz, connosco no preço certo!